a galera a gente tá finalizando aqui a parte de a parte de alvenaria aí ó boca de murro tal a gente vai começar a trabalhar com esses contrapis aqui então ó eu tenho aqui uma cisterna de água a cisterna aqui tá e vai pegar água da chuva e essa cisterna aqui pessoal ela vai ter uma bomba dentro da caixa submersa na caixa que ela vai bombear água lá para cima numa caixa d'água só que daí eu passo eu tô saindo com os encanamentos dela aqui pessoal ela tá ali né aí tem aqui nesse canto que dá a caixa tem um vai ter uma bomba e os encanamentos aí é como eu tô fazendo esse encanamento aqui ó e ele vai ficar na terra a gente vai fazer contrapiso então que que eu gosto de fazer eu gosto de usar curva ali tá vendo eu não gosto de usar joelho porque o joelho ele ele é o joelho aqui ó vou fazer uma comparação para vocês aqui ó se você usar o joelho que acontece ele vai ter aqui ó tá vendo como é que ele é mais fraco aqui ó e a curva não ó a curva que acontece essa é como é que a terra aqui ela vai movimentar o cano aqui então não que ela movimenta o cano a curva não tem problema de não vai ter o problema aqui dela rachar aqui agora o aqui ó eu tô contei aqui mas e o joelho aqui ó ele já é mais tá vendo aqui ó ele é mais fácil de rachar aqui esse cantinho aqui tá então eu usei aí eu tenho as mangueiras aqui também pessoal que vem vai vir a energia então que você faz eu não passo ela reta subindo deixa uma caixinha aqui ó 4 por 4 aí deixando a caixinha porque porque daí ele vai ter uma um espaço aqui né passar o fio para lá para cima da lá e aqui ele vai vim ó para dentro da cisterna ó então fica a dica aí pessoal hoje é uma dica rápido vídeo em rápido aí só passando essa dica para você ao que você for fazer uma encanamento se você tiver tiver como você usar curva aqui tá ó usa curva não usar joelho não ó se eu usar o joelho ó aqui ó ele quebra aqui aí aí é onde é os principais pontos de vazamento verá tá tô com vazamento lá na minha casa minha conta de água vem muito então você pode caçar aqui no pé da parede aí ó e substituir essa curvinha aqui ó é esse esse joelho né aqui é um tempo só mas eu tô fazendo comparação aqui ó que eu tô sem sem o o joelho para mostrar para vocês então ó você pode vir nesse canto aí que com certeza vai estar quebrado ali e tem sempre tentar trabalhar com 45 graus nunca curva fechada né para não ficar perdendo muita pressão beleza galera então isso aí ó a caixinha vamos abrir um pouquinho a caixinha aqui para poder trabalhar com os fios né que esse fio vai vir aqui para dentro vai ser ligado uma bomba aqui dentro tá então esse fio vai subir vai lá ele vai lá naquele quadro lá ó daqui a mangueira vai dentro daquele quadro é onde vai ter um disjuntor da bomba beleza e a água que vai subir e vai lá para a caixa d'água lá dessa dessa cisterna que ela vai ser bombeado com a caixa d'água então ela sobe aí não fica a dica beleza vou fazer um encanamento principalmente na terra assim ó porque aqui ela movimenta usa joelho beleza galera é isso aí fica todo mundo com deus tchau tchau e até o próximo vídeo vídeo se deus quiser beleza